A alta definição em 3D permite realizar rápidas análises visuais dos dados de PLM durante a sessão do NX. Identifique rapidamente o que foi alterado e quando. As peças mais antigas são transparentes, o que deixa muito claro onde estão as áreas de interesse. Obtenha detalhes e mais informações exatamente sobre os componentes e as montagens secundárias nos quais trabalhou. Neste exemplo, as aletas amarelas foram atualizadas ontem. Você pode definir essas peças como a peça exibida atualmente ou a peça de trabalho e investigar o que foi alterado. Se preferir, a tecnologia HD 3D mostra o que está sendo feito no momento e o que foi finalizado e encaminhado e para quem. A tecnologia HD 3D é um método visual avançado de investigar informações que apoiam o processo de tomada de decisões.